Você quer aprender como que eu fiz pra montar meu negócio online de sucesso e viajar o mundo? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Seguiu na base da correria, da vontade, igualar o jogo. Isso é uma pergunta ou é uma entrevista? Não, é uma pergunta. Se eu não quiser responder, não precisa responder não. Você vai fazer uma entrevista? Eu tô fazendo a minha pergunta. Se ele deixar eu acabar... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso só. Eu queria saber porque o Flamengo jogou tão mal hoje e conseguiu a vitória quando o adversário tava com um homem a menos. Que até tem um homem iguais, com 11, o adversário foi superior ao Flamengo na vontade, na luta e fez muitas dificuldades. Criou muitas dificuldades. Se o senhor não quiser responder, não precisa responder não. Não, eu quero responder. Eu tô aqui pra responder a perguntas. Você tá me fazendo a minha entrevista? Bom, boa noite a todos. Primeiro lugar, uma vitória importante, num estádio que é difícil, há 10 anos que o Flamengo não ganhava aqui, contra um rival com história, um rival que nos habituou a ter grandes jogadores no passado, como Garrincha, Amarildo e outros jogadores que o Flamengo teve. E hoje o nosso jogo foi um jogo difícil, como não há jogos fáceis, mas também tornou-se mais difícil, porque hoje aqui, durante a primeira parte, mais durante a primeira parte, até à expulsão do jogador do Botafogo, isto foi caça ao homem. Os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem, aos jogadores do Flamengo. É verdade que a equipa do Flamengo, pela classificação, é melhor que a equipa do Botafogo, mas para tu parares uma equipa, isto não tem nada a ver com os jogadores do Flamengo, tem a ver com o jogador, não tem nada a ver com os jogadores do Botafogo, tem a ver com o treinador do Botafogo. Tu para saberes parar uma equipa, tens de ter argumentos técnicos, também táticos, como é a verdade. Não é esta forma de parar uma equipa, que uma equipa como o Botafogo, que já caiu na zona de rebaixamento, pode ser daqui. Não é esta forma, quem vai ao futebol, gosta de ver futebol. Hoje aqui, durante os primeiros 45 minutos, os jogadores do Botafogo fizeram caça ao homem. Quiseram intimidar os jogadores do Flamengo, não conseguiram. Nós sabíamos que um minuto mais minuto iríamos fazer gol. Sabíamos, tínhamos a confiança que isso pudesse acontecer. E nós fomos, introduzindo ao longo da segunda parte, e principalmente quando o Botafogo tinha menos um jogador, algumas vantagens posicionais para que cada vez pudéssemos estarmos mais perto do golo. E foi assim que fizemos o golo com a entrada do Lincoln, com algumas alterações táticas. E como ali o nosso amigo disse, é verdade, depois da expulsão, nós tivemos mais ascendente sobre a equipa do Botafogo, porque é mais difícil de jogar contra 11, contra 10, não é? Mas os jogadores do Flamengo, mais uma vez, conseguiram suportar todas as consequências que o jogo estava a ter. E não ganhámos hoje com nota artística, mas ganhámos 3 pontos que conta a equipa dos nossos grandes objetivos. E também era difícil, não é? Era difícil hoje o Flamengo poder jogar aqui com toda a sua qualidade técnica ou tática, contra uma equipa que nunca quis jogar, só quis bater, só quis parar, só quis fazer faltas. Foi isso que fez a equipa do Botafogo hoje. Jorge Jesus, Flávio Vinic, Fox Sports, dois assuntos aqui. Um, que o Flamengo estabeleceu o novo recorde, série invicta dentro do Campeonato Brasileiro, 18 jogos sem perder. Já é um feito que o seu time entra para a história. Você estava dizendo que ainda não conquistou títulos, ainda não, mas já entra para a história com essa série. E outra, você queria que fosse mais específico, caça se referir ao Gabigol no início do jogo, e por isso a confusão ali no final, você foi reclamar com os jogadores do Botafogo? Só queria que você explicasse. Reclamar com quem? No final, a confusão com os jogadores do Botafogo, a discussão que teve foi referente a esse motivo, a caça ao Gabigol e queria que falasse do recorde. Sim, o Gabigol nos primeiros 15 minutos, 20 minutos, o nosso médico entrou 4 vezes, 5 vezes para o assistir. Os primeiros 15 minutos, o Bruno Henrique e o Gabigol, foi caça no jogador, sempre que os jogadores estavam de costas, os centrais do Botafogo, o que interessava era intimidar, era marcar, era bater. Isto não é futebol, pelo menos já não é assim que ensino os meus jogadores a jogar. Sou contra totalmente esta forma de poder-se jogar. E a ideia era intimidar o Gabigol, a ideia era descontrolar o Gabigol, mas o Gabigol não é só um grande jogador, hoje também está a crescer emocionalmente como grande jogador que é. E quando acabou o jogo, eu disse ao jogador do Botafogo, não valeu a pena bater tanto, acabaste por ver na mesma. Foi só isso. O récord, o ganho dito para ganhar o títulos? Claro que tu para ganhar títulos tens que fazer vitórias, tens que conquistar pontos, não é? É o que nós estamos a fazer, mas volto a dizer, faltam 7 jogos, não ganhámos nada, vamos estar numa final da Libertadores, vamos passo a passo tentar chegar o mais próximo possível daquilo que nós ambicionamos, que é a conquista do títulos. Somos campeões de nada, neste momento somos campeões de vitórias, somos campeões de grande qualidade de jogo que nós apresentamos na maioria dos jogos. Somos campeões de querer ganhar, como hoje. Somos campeões de uma equipa ligada, uma equipa que não para, que vai até ao último momento e quando não consegue jogar com qualidade técnica, tem outros argumentos para jogar. Foi o que fizemos hoje e, portanto, isso tem transportado o Flamengo para o primeiro lugar da tabela. E, como é óbvio, com todo o respeito que temos pelo Palmeiras, o Palmeiras quer recuperar, nós queremos manter a nossa primeira posição e vai ser até ao fim assim. Vamos ver se temos capacidade para isso. Mestre, Sérgio Lobo, Grupo Globo. Falta um pouco mais de duas semanas para a decisão da Libertadores da América e o jogo, por exemplo, hoje, como bem colocou o senhor, o jogo foi muito violento, colocando bem claramente, principalmente no primeiro tempo. O senhor chega a temer com essa situação que está sendo colocada no campeonato, a responsabilidade que o Flamengo tem, se aproximando do título, a distância que está do Palmeiras e ser mantido, e tendo esse jogo decisivo, muito próximo de algum jogador ter algum tipo de problema, ficar, por exemplo, fora da disputa, da decisão, não chegar lá apto a jogar. E uma outra pergunta que eu queria lhe saber, o De Arrascaeta, como é que ele está em relação ao desfalque de hoje? Vou responder pela sua segunda pergunta. O Arrascaeta ressentiu-se, não se ressentiu, teve um problema até no outro joelho, no ligamento, neste jogo com o Corinthians. Portanto, durante o jogo, como ainda estava quente, não se queixou de nada, depois, no final do jogo e durante a semana, não pôde treinar, está fora, até fora deste jogo. Vai estar fora do jogo com o Bahia, não sou médico, mas tenho quase a certeza que não vai ter condições para chegar contra o Bahia. E hoje, face à violência que houve aqui neste jogo, a violência do bom sentido, não vou dizer violência, vou dizer uma equipa super agressiva na intenção de intimidar a equipa do Flamengo a jogar, claro que eu tive algum receito, poderia-se acontecer alguma lesão grave a alguns jogadores do Flamengo, porque este ano já são 5, não é? 5 jogadores com problemas de fraturas. E, portanto, os primeiros 15 minutos nem parecia um jogo de bola, que parecia mais um jogo de reggae, com plecagens fora completamente do que é o jogo. O árbitro não puniu, tinha que punir logo com mais rápido os jogadores do Botafogo, porque não iam acabar com 10. O intervalo disse à minha equipa, estejam-te tranquilos, eles não vão acabar com 10, é impossível acabar, não vão acabar com 11. Eles vão ter um jogador expulso de hoje, é impossível, não é? Continuarem a fazer-vos o que estão a fazer e não serem expulsos do jogo. Vocês não podem ter medo, eles não podem-vos intimidar, não é? E foi assim que nós fizemos e, como eu disse, parabéns. Em relação à primeira pergunta que não teve a ver com a rasqueta, desculpa, esqueci-me. É sobre, só teme nessa reta final devido à responsabilidade. Claro que todos os jogadores querem estar na final da Libertadores. Claro que todos os jogadores hoje, com estas entradas, se eles pudessem dizer, Mister, tire-me daqui para fora, senão ainda arranjou-me alguma lesão grave. Porque isto foi fora do normal o que se passou, principalmente os centrais do Botafogo, não é? Espero que isto sirva de exemplo, porque isto não é futebol. Mister, Marcelo Marinho, da Rádio... Pessoal, dá uma olhada ali nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu estou aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar.